Vossa Vitória, Nossa Vitória Mensagem ditada pelo Espírito, Ramatiz Psicografado em 21 de agosto de 2019 pelas médiuns do grupo Espírita Servos de Jesus Vitória, Espírito Santo, Brasil Transcrito do site esfraseintras.com Filhos amados, discípulos de letos do meu coração, Está encerrada essa etapa de lutas e confrontos no plano invisível, quando vossos espíritos guerreiros, em sintonia com o exército de Jesus, enfrentaram luta reinida contra as feras tenebrosas. Vitória da Luz Vitória de Vossas Almas Vossa Vitória, Nossa Vitória O Grande Plano Terra, em andamento, requer empenho daqueles dispostos a suerguerem suas almas em direção a uma nova era, seguindo uma nova ordem de paz e fraternidade. Deveis manter-vos desejosos de progredir-des, enfrentando os desafios da matéria, condicionando vossas almas a vibrações mais elevadas, através do desenvolvimento de dons espirituais esquecidos. Não sois mais espíritos primários. Sois almas que já alcançaram discernimento suficiente para galgar novas dimensões, planetas além, mais evoluídos. Desatai as amarras que vos prendem ao passado de culpas. É tempo de iluminar-vos. Tendes os recursos necessários para avançar. Não detenhais vossos passos pelos sofrimentos ou pelas lutas terrenas. Que vossos espíritos avancem nessa hora de transição planetária. Saúdo-vos e deixo-vos o meu amor. Jesus é o sustento maior que vos alçará à terra de regeneração. Vosso Mestre amatiz convosco, hoje e sempre. As lutas são árduas, porém necessárias à libertação do espírito. Salve, Jesus. Salve, Jesus.